Música Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos experimentar fantas diferentes daqui de Portugal Nós especificamente sabemos que tem 3 novidades aqui no mundo das fantas Que é morango e kiwi, frutos do bosque, que eu acho que é frutos vermelhos Sabor pêssego e damasco E normalmente se vende aqui já a lenda de laranja, a de maracujá e a de ananás E como pra nós isso é diferente, a gente vai experimentar com vocês E a gente tava louco pra experimentar as diferentonas, né? Então aproveitamos pra fazer isso tudo junto Então bora começar Particularmente eu adoro as coisas de maracujá Normalmente os refri de maracujá, os troços tudo de maracujá, eu gosto A cor da de maracujá é normal, né? É amarelinha E cor da de laranja também, porque de laranja é mais amarelinha Música Tem um refrigerante que eu tomo aqui, que é o brisa maracujá Que ele é mais... parece que tem mais gosto da fruta, assim Mas ele é mais amargo E tem mais gás pra esse também Esse tem mais gás, é mais docinho Mas é mais... não é tão... Mejorativo Tão fruta O outro é mais fruta Mas gostei igual Então a gente vai provar o de abacaxi Clarinho Eu amo normalmente as bebidas com abacaxi, só que esse aqui tá muito fraco, parece um tangue de abacaxi fraco pra caramba A água suja Qual é a nossa letra aqui que isso dá fruta? Esse aí eu dou nota 9 9? Não, não, é que tem outros pra experimentar Então dou nota 8 E pro de abacaxi eu dou 1? Não, é pro... peraí É pro que disse o sabor Aqui disse o sabor de maracujá Eu senti muito o sabor de maracujá Pra mim é bem o gosto de maracujá mesmo Se me desse pra experimentar eu saberia que era de maracujá Então eu dou uma nota de 9,5 Uhum Porque ele disse de maracujá e o gosto é de maracujá É tipo, é muito, muito característico do gosto do maracujá Já esse aqui já não... Não dá pra sentir o gosto do ananás Eu não saberia, se me desse eu não saberia dizer do que que é o sabor Não é ruim Não é bom porque não tem sabor muito forte e ele é... parece mais água Saúde 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 Então eu dou uma nota 5 pra ele mais ou menos 5? É, porque não é ruim Dá pra tomar só que... Ah, eu não... eu não compraria Não, não compraria, mas se tivesse eu tomava Não tem... ah tipo, ah não, é muito ruim mesmo ponto de tomar Só que não tem gosto Então eu dou uma nota 5 Tá, vamos Próximo Acho que é rostinho vermelhinho Rostinho vermelhinho Rostinho vermelhinho Vai logo Acertou Uuuu 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 Não é maravilhoso, mas é bom. Normalmente eu gosto de cor de frutos urmeros, só que esse aqui está com gosto de adoçante muito forte. Mas o gosto dele é melhor do que o Red Bull. Ah não, sim, o Red Bull era só um... Uma gelatininha parecia. Pelo menos tem um gosto mais... Mas tem mais gostinho. Gostinho um pouco melhor pelo menos. Esse aí também dá uma lata 6, 7. Eu dou 3. É melhor que o... Não, eu dou 2. É. 1, 2 e 8. Eu gosto de pêssego e gosto de damasco, minhas expectativas estão altas. Cheio de manga parece. Esse é bom. Gostinhozinho de pêssego e gostinhozinho de damasco. Não tem gostinho de manga. Nada a ver. Gostinho de manga. É tipo o do Chaves, tem cor de tamarindo. Gosto de não sei quem. É de laranja, mas tem... Não, não é. É de pêssego e damasco, mas tem gosto de manga e tem cor de laranja. Mas é de tamarindo. Sempre é de tamarindo. Bom, mas é que eu não gosto muito de manga assim. Eu gosto de pêssego. Só que é pêssego. Eu adoro pêssego. Manga eu não gosto. Tanto assim, do sabor de sucos. A manga em si, a fruta eu adoro. Só que não achei tanto com gosto do pêssego. Achei mais com gostinho de manga parece. Então, minha nota também é um cinco. Por aí. Pra mim, a nota desse é sete. Sete. Que ainda tá embaixo do de marasco melhor. Agora vamos pro morango e kiwi. Também tem cor de gelatina. Quase todas tem cor de gelatina, né? Kiwi eu não sou muito. Meu morango é assim. E o cheiro estranho. Que horror! Isso é horrível. É muito kiwi. Eu não gosto. Eu sei que era mais floroso. Tem cheiro de cigarro. Nem é que eu não sinto. Não se chora. É. Não dá e é adoçado com adoçante. Não dá pra sentir o gosto. É. Isso aí não é tão bom mesmo. Mas é. Nenhum assim. É tipo. Ah, não dá pra tomar. Se tivesse. Bater na geladeira lá. O cara tomava alguma coisa. Eu tomo todos. O gosto. Mas. Esse aqui. Acho que ainda fica. Quanto que eu dei a nota do gelatina? Acho que 5, né? Porque não era ruim. Esse aqui eu dou uns 3. O gosto não é tão bom assim, né? Mas. Eu dou um zero. Não. Não gostei também muito. Mas. É. Não sei. Tem que se montar de novo. Espera aí. Eu só tomo o de maracujá e o de... Não. O de maracujá pra mim é o melhor. Tipo. O sabor da fruta é. Não tem o que dizer. O de frutos vermelhos ali. É que eu não sei. O frutos do Bosque. Eu não sei exatamente o que era pra ser o sabor do frutos do Bosque. Então. Ele tem um cheiro. É. Ele tem um gostinho. Ele tem um gostinho. Assim. Bem doce. Eu não sei o que era pra ser então, né? Então ele tem um gostinho bom. O outro tem um sabor meio de manga. Meio de pêssego. Não é manga. Mas tem um gostinho. E isso eu não gosto muito então. E esse aqui não. Não dá. Ele é ruizinho. É. Eu não dou um nota zero. Mas era um 3. Nosso ranking mais ou menos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Na nossa. Nosso ranking de fantas loucas. E de sabores, né? É. Esse aqui tem bem sabor. Esse aqui tem um sabor. Ela achou bem um sabor de pêssego. Eu achei bem um sabor de manga. Mas pelo menos tem um sabor de alguma fruta. Dá pra identificar. Esse aqui eu não sei dizer o que que é o sabor. Né? Do Bosque. Mas tem um sabor docinho. É um sabor bem docinho. Ananás. Não tem gosto nenhum de ananás. Não tem gosto de quase nada. Parece muito fraco. E esse aqui tem um gosto mesmo da fruta. Só que é ruim. É. É isso. Então pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E com certeza vamos fazer muitos e muitos mais vídeos de experimentando coisas. E é isso. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.